DJ MP7, volta, volta, putaria Se eu sou Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Se eu sou Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Pensou que eu não ia voltar Eu chumo um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Chumo um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Chumo um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Chumo um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Não pô mato quanto a prima Mas auto a mim não volto pra pegar Não pô mato quanto a prima Mas auto a mim não volto pra pegar DJ MP7 Volta, volta a putaria Se eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Se eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Eu sou o Lázaro Talariu que eu ia o papo eu vou mandar Não pô mato quanto a prima, mas só tô a mim não volto pra pigacho